E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Mas seamos perfeitos, não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos, não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Perdo, perdo, tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal Fomos um casal Eu quero ouvir Nós tínhamos defeitos, não perfeitos É tão difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não, 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 não Perdo, tenha Tem uma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Onde habita o amor Não pode existir vaidade Jamais Quero carinho, quero carinho É um capo, né? Nesse dedo é forte Me tira o sossego Me dá um chanel Se você quiser Subir, né? Mas quando mistério Eu vou te ver, né? Mas você que idosa E o balão do chanel Eu me vou tratar Pensei que eu vou dar Tendo pra chanel Pensei que eu vou dar 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 Gosto que me gosta Gosto que me gosta Gosto que me gosta Eu amo de um casal Quero carinho Quero carinho Quero carinho Nesse telefone Me tira o sossego Me dá um chanel Se você quiser Subir, né? Eu vou dar um casal Escolhe o mistério Que eu vou desgatar Mas você que idosa E o balão do chanel Dudu! Assim, não vai, assim, não vai, assim Mas assim, não vai, assim Não vai, 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 assim Vingindo, inocente Toda saliente Vermelho, indiferente Chega a estremecer Deus de avião Chamando minha atenção Balança meu coração Quer me enlouquecer Acho que esse sou neca Não vou pedir, nem gringo Não vou fraquejar Seu baseiro no jogo Tudo, sua passagem No seu salto No seu segundo E tem que o corte Cuiro que era do meu mar Mas assim, não vai, assim, não vai, assim 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 Deixar em desalhe Eu juro que não ligo Toda minha tia Agora uma saia de crochê Com um velho 어떻게 Você passa pra acabar com o vivo Isso é que não vai, assim Mas assim, não vai, assim, não vai Valeu, gordão! Não vai dar cinco, mas até não vai dar uma janela Gosto do que me rode Gosto do que me rode pra uma menina Quero cair, quero carinho, quero viver Esse poder forte me tiro, você me engancha Se você quiser, sou vermelha Escolhe mistério que eu vou de verdade Vai pra ser pintazinho, vai logo a charme Eu vou lhe vou tratar Vai dar cinco, vai dar cinco 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 Vai dar cinco, vai dar cinco, vai dar cinco Vai dar cinco, vai dar cinco O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir Me acostumar As lembranças do teu beijo Vou ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou um defeito Do sonho não quero acordar Se você voltar Se você voltar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou O que? Eu vou te levar Eu vou te levar Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você Eu e você O céu e o mar Com meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar Só me faz chorar A esperança virou um defeito Do sonho não quero acordar Pra sempre eu vou Pra sempre eu vou Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou Me namorar Te levar Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar Pra sempre eu vou Sempre eu vou Te namorar Sempre eu vou Te namorar De cantar pro paraíso Pra vou te levar Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você Eu e você Eu e o mar Essa música se chama Você E Eu Eu e Cicinha Eu e Cicinha na voz Para pra ser assim O que? Você não se de mim Você não se de mim E agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai que triste comigo Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Gente, eu vou te abraçar Tudo que eu quero te viver Você e eu, você e eu, você e eu Deixa quem quiser falar Tudo que eu quero te ver Como eu fiz essa música em conjunto com o Alci Eu queria que ele cantasse comigo também Solta a voz aí Alci Não era pra ser assim Você longe de mim Você longe de mim E agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Vejo o pior de tudo acontecer Você e eu, você e eu, você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração e desceu Você e eu, você e eu, você e eu Você e eu, você e eu, você e eu Você e eu, você e eu, você e eu, você e eu, você e eu Você é longe de mim Você é longe de mim Que não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Meu Deus quer limitar Eles estão garantidos Também quero enrolar Você me dá minha roupa Me dá minha roupa Seguindo meu cabelo Você me dá minha pele Seguindo meu sorriso A verdade é que você É meu cabelo Sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Assumi meu erro quando estava errado E perder você foi um aprendizado Já viria a página das nossas brigas Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois de paz Se com sinal de despedida Vai lá, resolve sua vida Vai doer, vai ser melhor Eu aceito Vai embora Me dê as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena, é melhor parar Vai embora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz O nome da música é Já viria a página das nossas brigas Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois de paz Se com sinal de despedida Vai lá, resolve sua vida Vai lá, resolve sua vida Vai doer, vai ser melhor Canta 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 Vai embora Vá lá, resolve sua vida E o silêncio fala mais Se com sinal de despedida Vai lá, resolve sua vida Manda um beijo especial Pra galera de Manaus Vamos lá, Manaus Vai embora Vem a cair fora Eu quero ouvir Vá com Deus mais alto desse mundo Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vem a cair fora Me dê as costas Amores são feitos pra somar Vem a cair fora 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 E te complicar Vá com Deus Você fica quase um mês sem me ligar E aparece sem nem mesmo avisar Diz que tá querendo muito conversar Eu acredito e vou correndo te encontrar Não fala nada e já sai tirando a roupa E faz amor comigo sem beijar na boca E aquela história de problemas pra contar Era mentira, só queria me usar Você vem pra alimentar teu corpo Você vem satisfazer teu ego Você faz meu coração de burro Você perde amor e eu não te negue Preciso ter vergonha na minha cara Preciso Preciso me valorizar um pouco Preciso dizer não pra sua cara Mas se eu te amo Isso me deixa louco E você me ajuda É pra cantar É pra cantar O teu coração O teu coração Você me use e sobe Você me use e sobe Eu sei que eu não mereço esse castigo Por que que você faz assim comigo? Você me use e sobe Você me usa e some É que o teu coração O teu coração é de completo Eu me sigo como objeto Você me usa e some Me usa e some Me usa e some Eu sei, eu sei, eu sei Por que que você faz assim comigo? Você me usa e some Você me usa e some Você me faz sentir um lixo Como homem Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei Eu tentei ser incrível Eu tentei ser incrível Eu tentei ser incrível Minha paixão Minha paixão já tava aí Todas as minhas mães eram com você Minha paixão já foi pra mim Tava tudo certo Mas nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu Quando eu Quando eu Quando eu Você bateu E voou, voou, para o novo amor, quando eu Quando eu, quando eu, pra virar a música do seu E voou, 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 para o novo amor, Gominho, Vitor Júnior Quando eu, quando eu, quando eu, você bateu a música do seu E voou, voou, para o novo amor, o ouro é de vocês Quero ouvir, vem Mais uma vez pra mim lá, quero ouvir, simbora Pra te conquistar Ei, tá vendo aí? Tá chorando porque quer Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Maria era quem fazia tudo, dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca, esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro, vem assim, vima pra lá e pra cá e vem Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Já tem outro balançando a sua nega, já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira e já tem outro ocupando seu lugar Só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor Maria delicada, feito rosa, só queria amor Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Maria era quem fazia tudo, dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca, esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro, vem assim, vima pra lá e pra cá, balança e vem Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Balança, balança Já tem outro balançando a sua nega, já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira e já tem outro ocupando seu lugar Só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor Delícia! Maria delicada, feito rosa, só queria amor Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Joga a mão pra cima, perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Alô, em 10, tamo junto, mulher Agora perdeu Ei, tá vendo aí, tá chorando porque quer Não deu! Perdeu